Até o dia 5 de agosto, a Ancine quer ouvir a população sobre as regras que tornam obrigatória a oferta de recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência visual e auditiva nos cinemas. Veja na reportagem de Carolina Rocha. No centro da tela aparece a entrada de um cinema com o letreiro iluminado, onde está escrito Cine Joia. Dois cartazes de filmes estão colados na porta de vidro. Dentro do cinema, pessoas estão sentadas assistindo a um desenho animado. É assim que você escutaria essa matéria se ela tivesse audiodescrição, que é quando o narrador relata com detalhes tudo o que acontece na tela. Esse recurso ajuda pessoas com deficiência visual a aproveitarem mais a experiência do cinema, mas ainda não é encontrado em todas as salas de exibição. O Cine Joia em Copacabana é um dos quatro cinemas da cidade do Rio de Janeiro que contam com equipamentos de acessibilidade para pessoas com dificuldades de ver e enxergar. Mas o proprietário da sala, o cineasta Rafael Aguinaga, explica por que não é comum encontrar sessões com esses recursos. Você tem que ter a audiodescrição, no caso das pessoas com deficiência visual, e você tem que ter a linguagem de livro, a legenda, por causa da pessoa com deficiência auditiva. Então, é um custo a mais, você precisa disponibilizar esse conteúdo, você precisa produzir esse conteúdo. E aí eu acho que esse pode ser um dos motivos pelos quais essa política não deslancha. A Ancine publicou em 2014 uma norma que obriga todas as obras audiovisuais financiadas com recursos públicos federais a produzirem uma cópia com acessibilidade. Mas para exibí-los, é preciso que os cinemas estejam equipados. Para promover isso, a Ancine está discutindo com a sociedade, por meio de uma consulta pública, regras para tornar obrigatória a instalação de ferramentas de acessibilidade nos cinemas do país. As regras propostas estão em uma análise de impacto regulatório, chamada AIR. A gente defende no AIR, principalmente, é que você tenha, que já existe tecnologias disponíveis que permitem isso, a possibilidade de fruição dos recursos acessíveis individualmente numa sessão comum de cinema. Ou seja, num tablet, o deficiente possa ter acesso à linguagem de libras, à legendagem descritiva e à alfa de inscrição. Para a gente ter uma ideia de como os recursos individuais vão funcionar, vamos imaginar que o monitor é a tela do cinema, onde está passando o vídeo original. Com o celular ligado no aplicativo da sala de exibição, eu posso escolher, por exemplo, a tradução por libras. Assim, uma mesma sessão pode contar com o público com e sem deficiência auditiva. A proposta da Ancine é que até 2018, 100% das salas de cinema possam exibir filmes com recursos de acessibilidade. Para ajudar o setor, existem programas de isenção de impostos de importação para equipamentos de exibição, além de linhas especiais de financiamento. Para participar da consulta, é preciso se cadastrar no sistema de consultas públicas da Ancine. Mais informações em ancine.gov.br.